Olá pessoal, super dica do Dr. Refrigeração para vocês que está com micro-ondas Brastemp. Pessoal, a reclamação do cliente aqui é o seguinte, o cliente põe na tomada, às vezes funciona, às vezes não funciona. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Desde já peço que vocês dêem aquele like, compartilhe, que isso é muito importante para nós. Pessoal, de imediato, eu já tirei isso aqui pessoal, tá vendo? Provavelmente o cabo estava quebrado aqui no plug, tá? Então o cliente para dar aquele jeitinho brasileiro, passou esse durex aqui, olha, então não dá para funcionar assim. Já cortei, estarei instalando um plug aqui. Mas o problema aqui pessoal, não é esse. Além desse defeito aqui, tem mais outro. E você diz o qual é. Pessoal, tá vendo esse carinha daqui? Esse carinha daqui é um termostato de trabalho. Ele fica ligado no magnetron. Todo magnetron, quando entra em funcionamento, ele aquece. Para que esse aquecimento não trapace o aquecimento de trabalho, esse termostato ele corta a alimentação do magnetron, tá? Depois que o magnetron esfria, através do ventiladorzinho aqui, olha, o termostato fecha de novo e ele começa a trabalhar. Então esse cara trabalha com dois termostatos. Um é o de trabalho e o outro fica aqui no gabinete pessoal, que é o termostato de emergência. Se um falhar, o outro atua. Beleza? Então o problema aqui é esse carinha daqui pessoal. Aí você diz, e como é que testa ele? Pessoal, ele é um interruptor elétrico, tá? Toda vez que a temperatura de trabalho se excede, ele abre, cortando a alimentação. Toda vez que o magnetron esfria, ele aciona de novo. Então com o multímetro, na escala de continuidade sinal sonoro, você pega as duas ponteirinhas, tá? Coloca de um lado e coloca do outro. Ele é um interruptor de contato fechado pessoal, não está dando nada, tá vendo aqui, olha. Não está dando nada de continuidade. Então o mesmo está aberto. Ele deveria estar fechado. Estaremos substituindo ele e resolvido o problema. Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.